Estamos já aqui ao vivo com o professor Francisco Avelar, a gente rodou semana passada uma matéria com a velocista piaudiense Fernanda Araújo, mostramos as condições da Fernanda quando foi descoberta a ascensão dela, sendo hoje a melhor atleta velocista do norte e nordeste do Brasil e com possibilidades reais de representar o estado do Piauí, representar o Brasil, representar o país nas Olimpíadas do Rio 2016. Foi uma reportagem, nós passamos dois dias produzindo essa matéria especial, comoveu muita gente e todo mundo assim bestificado, como é que essa menina não tem patrocínio no estado do Piauí se ela conseguiu o que conseguiu? Como? Pela falta de apoio da iniciativa privada, pela falta de apoio do poder público, estado e município. Só por isso, professor Francisco Avelar, primeiramente, a repercussão da matéria foi altamente positiva, né? Para a Fernanda. Levou para a opinião pública a realidade dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente encontrou as pessoas nas ruas e elas realmente falam o que você acabou de dizer. Como é que a Fernanda ainda não tem um patrocínio real, uma coisa fixa, uma coisa que realmente valorize essa atividade de atleta que ela desenvolve. E é só isso que precisa, gente. Não é só a Fernanda, não. Muitos atletas de talento que nós temos aqui com resultados positivos precisam disso. Que o poder público dê a sua contrapartida com a infraestrutura, com condições reais de treinamento e que o poder empresarial invista nesse marketing esportivo, invista nesses talentos do estado do Piauí. Então, a Fernanda seguramente é pódio praticamente em todas as competições que participam. Vamos lá, por etapas. Como foi o ano de 2014 para a Fernanda Araújo? Foi bom. Só faltou a participação no Troféu Brasil porque ela lesionou muito próximo e a gente deu preferência para participar do campeonato catarinense, aonde ela ganhou. Isso já foi mostrado. Então, Fernanda continua sendo recordista do Norte e Nordeste. Fernanda continua sendo uma das melhores atletas dos Jogos Universitários Brasileiros. E ganhou o campeonato catarinense. Então, está faltando muito pouco para a Fernanda chegar realmente entre as cinco melhores do país e mostrar que é capaz de chegar em 2016. Ano passado ela teve entre as seis melhores. Para 2015, a perspectiva em torno da Fernanda? Para 2015. Bom, até agora nenhum contato de patrocínio foi feito. Mas nós vamos continuar trabalhando. Mesmo nas condições que nós temos, vamos continuar trabalhando nesse sentido. Vamos buscar esse apoio. Porque precisamos disso, gente. Se a Fernanda não ficar competindo com as melhores atletas do país, no eixo Rio-São Paulo, não tem como evoluir. Então, competir com quem você já está acostumado a ganhar, não faz o atleta evoluir. Então, isso é de conhecimento de todo treinador, em qualquer esporte, não é só no atletismo, não. Olha que o atletismo teve resultado significativo nos Jogos Escolares. Tivemos atleta classificado aí para sul-americanos, atleta do professor Nils. Então, gente, está faltando esse investimento. E a pista oficial centro-olímpico não aparece, não sai aqui no estado do Piauí. Temos agora perspectiva, e já é uma realidade, inclusive eu recebi, eu vou até mostrar aqui no Cidade Verde Esporte amanhã, o avanço nas obras de construção da nossa primeira pista olímpica. Uma pista realmente oficial de atletismo no estado do Piauí, que é a pista da Universidade Federal do Piauí. E já é quase uma realidade, professor. A obra está andando. Sonho, 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 sonho. Os responsáveis pelo gerenciamento disso aí, alguns professores, pessoas que contactaram comigo o ano passado, me falaram que isso aí vai sair e nós estamos realmente abraçando essa causa, rezando para que isso realmente aconteça. Isso vai ser muito bom para o atletismo do Piauí. Agora, professor, existe um plano B, um plano B, caso a Fernanda não consiga esse tão sonhado patrocínio, para chegar às Olimpíadas? Não, mas o plano B é continuar treinando, é continuar fazendo o que ela sabe fazer de melhor, ter disciplina, ter dedicação e eu vou continuar batendo na pele. É, o senhor está tirando dinheiro do seu bolso, a mãe dela está na casinha dela lá nas orações, esse é o plano B, né? Não é plano, né? Não chega nem a ser plano. É, porque pedir a Deus é uma coisa normal, né? Mas a mãe dela vive todo santo dia implorando a Deus um patrocínio para a filha dela. É. Não é verdade? Isso aí faz muitos anos. Às vezes vem, mas é muito temporário. E é isso que a gente tem que evitar, é que esses patrocínios sejam só temporários, só para uma competição ou outra, um material aqui, outro acolá. Então, isso aí não valoriza atleta, isso aí não faz o esporte engrandecer. Agora, eu quero me referir aqui também que nem tudo foram só negativos. Pois não, pode dizer. Eu quero retratar os pontos positivos também de alguns colaboradores, entendeu? Quero que, às vezes, que era bate tanto no poder público. E é verdade, a gente tem que cobrar isso do poder público. Mas eu quero ressaltar bem aqui o apoio que a Semel conseguiu dar o ano passado na visão lá do professor Galba. Ah, o professor Galba Coelho ajudou a nossa velocista, né? E é bom a gente frisar aqui. Não, eu digo assim. Não é um apoio contínuo, mas ele ajudou. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, a disponibilidade de professores para trabalhar com esporte precisa dessa intenção dos secretários, como aconteceu com o Semel e SEMEC. O professor Galba, lá, através da Semel, ajudou na compra de equipamentos para o atletismo. Certo. Não foi para a Fernanda, mas foi para o atletismo. Claro. Está sendo construído aí um centro, uma vila olímpica, também de iniciativa da Semel. Então, nem tudo é só a gente estar... Claro, claro. É obrigação nossa cobrar, entendeu? E, principalmente, o que eu achei mais fantástico na Semel foi a valorização do profissional de educação física. Está cheio de escolinha aí com profissionais de educação física trabalhando. Até porque o professor Galba Coelho, ele é da área, né? Ele é formado em educação física, né? Sim, sim. Então, isso aí foi muito bom, foi importante e a gente só espera que continue assim, né? Ok, professor. Mais alguém que ajudou? Nosso amigo Reginaldo da Soferro. O cara... Ah, tá. O Reginaldo, através... Ele e a parceria lá do Pedro Mota, né? Os dois que são diretores da Soferro, né? Isso aí, eu cheguei e ele me recebeu muito bem. E a Fernanda precisava participar aí de uma competição lá em São Paulo. E o cara ajudou, assim, na boa. Eu... Reginaldo, obrigado, cara. Cara, eu espero que sirva de exemplo para outros. É como eu falei, precisamos de algo que seja definitivo. Porque o marketing esportivo, gente, é bom e é permanente. Tá ok, professor. Francisco Avelar, ele que é o técnico da Fernanda Araújo. Essa Fernanda vai longe. A nossa aposta é real na Fernanda Araújo. Desde... Acho que tá com 15 anos que a gente vive inspirando Fernanda Araújo aqui na TV Cidade Verde. É isso mesmo. 15 anos. 15 anos, 15 anos. E vai dar certo. Se Deus quiser.